Eu sou o Jefferson, eu sou a Rafaela, eu sou a Rabli, eu sou o Niko, eu sou a Nathalie, nós somos os Lajeanos pelo Brasil E aí galera, agora vamos fazer um tour aqui por Laje, vamos subir o Morro da Cruz, oi meninas, oi garotos É um ponto turístico que temos aqui na nossa cidade Vamos lá Lajeaninha Vamos lá Lajeaninha A impressão já tá aí garoto A de leve, a de leve é pretão A de leve, a de leve, a de leve é preta Tem essas cruzes que são os de Jesus quando tá na Via Sacra, né? Vou colocar nessas cruzes pra representar E aí Vamos lá. Opa! A câmera te pegou. Por aí a marcha. Continua procurando o que tu acha. Vou acordar. Aqui é uma escadaria que o pessoal sobe muito ali na sexta-feira santa e comemoração a Páscoa. Tem 500 degraus e tem as cruzes mostrando as estações da Via Sacra. Muito legal. Com o tempo foram deixando isso aqui mais turístico. Mais cuidado. Tem uma vista panorâmica da nossa cidade. Lajeanos pelo Brasil por Lajes. Ali está o proprietário da Lajeaninha estreando o balanço. Fizeram um balanço infinito aqui agora recentemente. Legal aí? Deve dar um medão. Deve dar um medão. Tem um pouquinho de vento capaz de dar uma interferência no áudio, mas é isso aí. Laje da Lajeaninha no Morro da Cruz. Vamos fazer uma panorâmica aqui para dar uma olhada para vocês verem como é que é aqui. O tempo está um pouquinho fechado hoje. Aqui é bastante procurado na época da Páscoa. Agora vai a duplinha. O Nicolas já está ali. Agora é a vez da Mabili. A mais corajosa dos três. Só que não. Qual é a sensação Mabili? Muito ruim. Agora o balanço por outro ângulo. Agora a virada de frente para a cidade. Agora é a mãe. Agora é a Mabili que está pulando. Minha coragem. Agora o corajoso Nicolas. Agora o corajoso Nicolas. Agora vai a Thali. A Thali é a mais corajosa. Dos três é a mais corajosa. Se agarre, Flor. Subimos um pouquinho mais para cima depois das aventuras no balanço. Tempo fechado. Lá onde está a Lajeaninha. Nossa cidade. Nossa cidade. Dá uma olhadinha aqui. Agora eu vou virar com o pessoal aqui. Aqui, pessoal. Dá tchau, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E tamo junto. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau.